E aí eu tô conversando com eles agora, mano. Tô tentando escamar aqui a faca de um deles. Não, você não fez isso, cara. É mentira, né, velho? Não, tá zoando, cara. Fica de lição aí pro mano. Que isso, cara. Tá na moral mesmo? Cara, tá falando zoando, né, cachorro? Se tu tá fazendo isso mesmo, eu vou deixar de te seguir no YouTube agora, cara. Há pouco tempo eu vi um vídeo lá que tu fez lá do cara que te mandou uma mensagem no Instagram lá pedindo pra vender skin pra ti lá. E aí acabou que ele achou pouco lá e depois foi escamado lá. Aí agora você quer falar que você vai escamar o cara, velho? Como assim, cara? Mas é que é diferente, mano. Você não viu o jeito que ele tratou meu amigo, velho? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo caráter, o seu e o dele. Ok, eu errei, peço desculpas e admito. Usei minha pequena fama e influência na comunidade pra escamar duas facas Doppler e uma luva Koba to Skulls de dois diferentes fãs do canal. Pelo menos é isso que eu fiz três inscritos acreditarem. Foi épico. Eles ficaram revoltadíssimos comigo, ameaçaram se desinscrever do canal. Tá realmente insano. E muito engraçado. Tô malaca! Boa, bora, bora. E aí, tio? E aí, rapaziada? Não, é mentira! Caralho, velho! Conhece, pai. Você vai cair no conto do Vigário. E aí, irmão? Beleza. Você vai ter que deixar baixo. Deixar baixo, deixar baixo! Cachorro, fala que você vai lançar essa partida aí pra nós assistir, cara. Não, não, tô. Essa aqui é que eu tô off, mano. Fazendo uns bagulho aí. Gente, eu sou o Felipeiro. Eu tenho que ter um canal, se vocês quiserem, mas... Oh! Esquerra um do canal dele, por favor! Vai, vamos jogar no armoso esse primeiro round aí. Mano, escuro baixo no IB, padrãozada. CT off. Na porta, na porta. Pode comer esse cara aí. Boa. Aí, Felipe, eu já vou comprar, mano, uma K aqui. Uma K45. E você já morre e, mano, os caras já ferram com base, fechou? Boa, boa, boa. Deixa os caras se ferrar. Ui, ui. Boa, boa. Deixa os caras reclamar que eu tô base. Vou botar até cinco ou outra. Aí, eu voltei. Foi mal, rapaziada. Nossa, vocês morreram tudo, mano. Não, os caras não gostaram muito, não, hein, galera. Os caras não falaram nada. Não é, mano. Os caras queriam que eu jogasse, ué. Jogasse, né. Tá bem que eu tenho uma fake flash, ó. Filha da mãe, mano. Vou jogar esse round aqui normal também. O próximo eu ficar de novo. Aí, eu já, mano, venho com a desculpa do pause, tá ligado? Tá cego. Acostumado com flash. Me sinto muito pra... Boa. Peguei fundo aí. Acabado o bombe, velho. Bombe. Boa, rapaziada. Bora. Galera, esse round aqui eu vou ficar eficazinho. Os caras estranharem, tá ligado? Tipo, mano, porque o dog toda hora tá parado. Alguma coisa ele tá fazendo, tá ligado? Então, ó, Felipe, vai dar conta de, mano, morrer pra não passar batido também a IFK. Ah, eu vou cair aqui no IK. Deixa eu vir pra cá também, pra não acabar morrendo. Galera, tô um pouco base aí pra fazer um negocinho rapidão. Menos 70 no meio. Escuro baixo também. Bombe. Escuro baixo também, Azul. Pô, alguém aí tá fazendo live? Não. Beleza. Tá pro... Pro L aí. Mano, dá uma pausa aí rapidão, velho. Sem troca. Eu não vou falar agora do assunto, mano. Depois você vai dar um desconectezinho. Pô, ninguém tá fazendo live mesmo não, né? Sem troca. Não, não. Sem troca. Depois eu quero um conselho de vocês, manos. Conselho sincero, na moral mesmo. Sem troca. Mano, eu tava jogando agora, uma inferno. Tava eu e meu brother. Só que os caras que, tipo, a gente caiu junto, assim, eram três também, assim, igual vocês. Os caras não sabiam que o cara que tava comigo era meu amigo, tá ligado? Ah. E aí, mano, ao mesmo tempo que os caras estavam puxando o meu saco, mano. Tipo, mano, eu tô mandando minha bola mesmo, de verdade. Eles... Mano, eles tavam falando mal pra caralho. Não tava gostando não, tá ligado? Eu não gostei. Eu não gostei. Aí, enfim, aí eu adicionei os caras. Mas eu não falei nada, tipo, deixei quieto também. Eu adicionei os caras, escolhi o meu amigo pra eles não verem que eu tinha um... Que o cara lá era meu amigo, né? Na Steam Pá. E aí eu tô conversando com eles agora, mano. Eu tô tentando escamar aqui a faca de um deles. Não, que isso, velho. Pouca, mas sim, velho. Cara, tá falando... Tá zoando, né, cachorro? Se tu tá fazendo isso mesmo, eu vou deixar de te seguir no YouTube agora, cara. Meu Deus do céu, caralho. Caralho, cara. Faz pouco tempo eu vi um vídeo lá que tu fez lá do cara que... E que te mandou uma mensagem no Instagram lá pedindo pra vender skin pra ti lá. E aí acabou que ele achou pouco lá e depois foi escamado lá. Aí agora você quer falar que você vai escamar o cara, velho? Como assim, cara? Mas é que é diferente, mano. Você não viu o jeito que ele tratou meu amigo, velho? Cara, não interessa, velho. Vai saber quanto que o cara... Caralho, caralho, caralho. Batalhou pra comprar a skinzinha dele lá, porra. Ah, mano. Olha o tanto de skin que cê teve, ó. Ah, mas fica como lição pro mano também, né? Não, mas e aí seu caráter fica como? É, o cara me colocou numa saia justa agora. Beleza. Tem a outra? Paguei meio. Tem outro meio. Pega, tá leitando muito, velho. Vou adentrizar, vou adentrizar, vou adentrizar, vou adentrizar. Pede logo um monte de skinzinha dessa vez. Vou, 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 vou. Aí na hora que você aceitar fica a zona assim. Ó, o trouxa vai aceitar, o trouxa vai aceitar, tá ligado? Vou ficar FK aqui, velho. Vou ficar aqui, mano. Já vou preparando a trade aqui com o Felipe. Aí você só confirma quando eu pedir, tá? Quando eu falar já... Na real você pode aceitar a quantidade que você quiser. Tá, não, mas é boa ser um pouquinho perto também. Não, é porque é só quando abrir o inventário também que eu entro. O cara tem duas facas Doppler, velho. Azul a Doppler aqui, família. Bora, cachovó, jogar, pô, deixa os caras lá. Foi mal, tava falando com os gorilas lá, mano. Boa, tá comigo aqui, ó. Espera quando tu vem na base, tá ligado? Tá bom. Tá boa. Ct muito, miada. Ct sabe, ct sabe o que fazer. Relaxa, relaxa. Ct sabe, pai. Relaxa aqui, mano, aqui. É, não. Como que você tá ficando? Aí, tá aí. Boa, pega a bomba, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Boa, boa, nem precisa, mano. Ah, mano, eu entendi o ponto de vocês. Eu concordo com vocês. Eu mandei lá. Se o cara aceitar também, mano, aí foi otário que se foda. Que isso, né? Cê tá zoando, né, cachorro? Isso aqui não justifica, mas o que ele fez com o meu amigo foi, mano, muito feio. E cê acha que não vai ser feio isso que cê tá fazendo? Mas aí, por errado, por errado é foda, né, velho? Nossa. Eu vou ficar esperando só eu vivo, ó. Ih, rapaz. Mano, eu não vou falar nada, só vou aceitar aqui. Vou deixar os caras cheio. E eu não vou falar nada até o final da partida, mano. É mentira, né, velho? Não, tá zoando, cara. Fica de lição aí pro mano. E eu não vou falar nada até o final da partida, mano. Que isso, cara. Cara, na moral mesmo. Tá dando dó, Felipe. Mano, mano, não vale. Tá dando dó, Felipe. Os caras vão pra... Entrar o mesmo. Deixa mais. O bom, hein. Foi dando dó. Os caras vai te odiar, velho. Tá meio aí, avançado pra varanda já. Isso, mano. Caraca. Nem quero mais que assim, no meu perfil, PQP. Cê não fez isso, mano. Mas eu vou falar, vou falar, vou falar. Nossa, ainda sou humilhado por ter escamado, mano. Pelo menos agora, eles nunca mais vão tratar alguém. mal pela condição financeira. Nossa, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Mano, eu vou pedir a luva e eu vou ficar gritando quando aparecer. O amigo dele também caiu. Manda marrom, senão aquela... É, você não sabe. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, chegou a luva aqui. Vou aceitar, ó. O amigo dele também aceitou, mano. Que isso, cara. Aí trolau. Ai, ai, ai. Meu Deus, mano. Bora, bora, bora jogar série agora. Missão concluída. Missão concluída. Que isso, mano. Ah, os caras falaram o quê? Os caras falaram o quê? Que missão concluída o quê? Mano, não é possível que os caras vai acreditar, velho. Isso foi firmeza, velho. Comecei a seguir você há uma semana, já vou me desinscrever. Sim, mano. Passei baranda. Pega a M4 aí, ó, que eu tô sem vida. Mano, agora eu vou de normal com os caras. Aí, cachorro, você tem que apagar lá o vídeo lá do cara lá que... que falou que foi escamado lá e tal. Porque agora a gente tem que fazer, então, gravar e fazer o que tu escamou o cara, pô. Mas é diferente, mano. Que diferente, pô. O mesmo caráter do cara lá é o que tu tá tendo aqui, velho. Tipo, você não escamaria um racista, por exemplo? Não. É, eu também não, mas... E a consciência, como é que vai ficar? O cara tá bravo, hein, Felipe. Falando sério, rapaziada. Eu não escamaria ninguém, mano. Nem um racista, velho. O cara podia comprar um carro, velho. Não pode. E você foi lá e escamou o cara, velho. Ah, mas tipo assim, se o cara tinha faca dopla, ele tem grana também, mano. Mais um B, velho. Mais um B. Eu vou ignorar, mano. Eu vou ignorar o cara. Não, eu vou... Eu vou twittar. Eu vou twittar pra rapaziada. Alguém comenta no meu perfil que sou o Scammer e escamei uma luva e faca, por favor. Mano, deixei aqui. Vamos lá. Mano, os cara comentou no meu perfil, mano. Será que dá banho? Tomaram. Tomou! Tem que tomar banho por toxicidade, o cara que foi escamado. Mas aí quem merece o banho é os dois, né, velho? Os dois tóxicos. E perdeu as facas e a luta. Porque tudo foi tóxico. Mano, eu fui tipo um Robin Hood, um justiceiro. Não, nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Rapaziada aí do Twitter que comentou, mano, tamo junto, velho. De verdade, mano. Vocês estão ajudando aqui com um dos vídeos mais engraçados do canal, velho. Como que faz pra pagar comentário da minha Steam, tipo, os caras comentando? Deixa lá, pô. Depois do jogo, nós vamos comentar lá também, pô. Mano, vocês estão chutando muito. Vocês estão defendendo um cara que vocês nem conhecem, velho. Ah, velho. Tô indo pela índole. Que eu te conhecia, pô. Pelo YouTube. Que não é um scam. E agora o melhor colecionador de skin do Brasil. Referência pra muita gente é scam. Como assim, cara? Scam? Mano, não é minha principal fonte de renda, mas... O quê? Ser scam? É, tipo, eu fiz isso há três vezes na vida. Ah, tá, maluco. É, mano, essas três vidas, eu ia comprar a minha casa, velho. Exato. Ó, teste agora pra ver se os caras são bonzinhos mesmo, duvida, Felipe? Se eu repartir aqui uma das facas pra vocês três, vocês ficam... Afinal, ser honesto é uma virtude sempre ou nem sempre. O que é ser genuinamente honesto? Porque eu não acredito que ninguém é genuinamente honesto em coisa nenhuma. Não, não, velho, tá maluco, velho. Não devolve pro cara, velho. É isso, né? É isso, é isso. Se tu devolver pros caras, velho, vai ficar de boa. Vai ficar, vai ficar... A casa vai cair, parceiro. Mano, juro. Dou as facas pro Wave e GL, mas não devolvo pra aqueles caras, mano. Ah, tá bom. Ah, é, se tem vídeo reagindo ele, pô. E aí, aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo caráter, o seu e o dele. Olha, me chamou de cuzão. É louco, mano, pra quem me xingar, eu não falei nada. Olha o que o cara... Felipe, olha o que o cara comentou no meu perfil. Botei fé na sua palavra e tu sumiu com meus itens. Scammer lixo. A faca e a luva que você roubou eram minhas. Minha reserva de grana pra emergência, meu Deus. No YouTube, cachorro escamou duas pessoas. Esses caras aqui são foda, rapaziada, de verdade, mano. É, eles são gente boa pra comer. Esses caras aqui... Caras negaram, né? Imagina, cachorro, você perder aquela... Aquela o quê? Uma skin de aquecimento de aço lá, que é uma das top. A Blue Jane? É. Mas eu não seria otário o suficiente, né, mano, pra ser exclamada. Uuuh, lapada seca! Não, olha aí, você deve... Esse tá maluco é de decepção, cara. Eita, capote. Uuuh, vou me desescrever. Nossa, não sabe nem escrever, descrever e vai se descrever, mano. Não, é o cachorro aqui, viado. Deve estar usando algum volume, alguma coisa, um efeito de som. O cara tá me dando TK aí, ó. O cara tá me dando TK aí, mano. Mano, vamos entrar no Discord deles? Aí eu vou dar uma skin de faca pra cada. Os caras vão ficar felizes, mano. Os caras vão ficar felizes, né? Vocês estão os três no Discord? Estamos. Manda o link aí. Pra quê? Pra que, velho? Pra você escavar... Escavar a minha cara. Eu nem quero, hein, cara. Escavar a minha cara com o adesivo holográfico da Imperial? Tá maluco, pô. Não, pra gente trocar ideia, negociar aí. Que negociar o quê? O caráter dos caras é inegociável, mano. Nossa, a gente ainda vai tomar um pau, velho. Ó, os caras mandou o Discord, Felipe. Nossa, ó, ó, ameaçaram, tá? Mas vou gravar tudo. Alô? Ah, eu falei que não é ele. Como não, mano? Não, sou eu sim, pô. O meu amigo entrou aí também. E aí, rapaziada? Ô, meu amigo aí tá dando o TK aí. Que amigo? Esse que ele aí é teu amigo? Esse aí é meu brother, rapaziada. A gente tá gravando uma trollagem aqui. É tudo brincadeira, mano. Vocês estão... Tá suando. Ah, velho. Na moral. Estou maluco, ó. Vamos acabar essa partida e eu vou mostrar pra vocês todas as trocas de onde vieram aquelas skins tudo. E, mano, no final aí, pra cada um dos três eu vou dar uma skin, fechou? Não. Brincando. Fechou, fechou? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Na moral, eu acabei de falar pros guris aqui que não é tu não, pô. O jeito que cê falou com o cara ali... Eu achei que não era também. Caraca. Falei, esse maluco tá usando programa de efeito aí pra ficar a voz parecida. Não, não. Esse Denner aí é o Felipeiro. Ele que tava me mandando skins aqui durante a partida, tá ligado? Boa, boa, vamos ganhar essa porra. Tá bom, valeu. Valeu, família. Olha aí minha tela aí, rapidão. Ó, itens novos aqui, que eu já tinha tentado gravar esse vídeo antes com o Felipe, né? Aí, em proposta de troca, ó. Tudo veio do Denner, ó. O próprio Denner, tá ligado? Ó, mas ó, o que era o meu perfil aí? Ó o ID ali, Felipeiro, tá ligado? É, ali em cima, ó, Felipeiro. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Mano, vou dar... Vou abrir três caixas de faca. Uma pra cada e já era, mano. Meu Deus, cara! Mentira! Mentira! Mas ó... Olha essa! O cara tá brincando aqui. Ah, não. Tá brincando. Eu vou... Ó, eu vou ser sincero. Eu vou falar a verdade. Eu não gosto dessa caixa de faca. Mas eu também não posso abrir uma outra, tipo, muito mais cara. Senão, mano, cai um item de 2 mil dólares e eu tô fudido depois. Vocês decidem. Quem que vai pegar a foca ali do primeiro slot? Tanto faz. Vamos fazer assim, né? Depois a gente pega uma skin cada um. E se pá, depois a gente junta tudo. Troca por três igual, entendeu? Vocês querem fazer isso? Vai, é. Pode ser. Pode ser, pode ser. Caralho, foi humilde. Mas que vai, não foi humilde. Foi humilde. Pode ser, pode ser, ótimo. É, pode ser. Cachorro aqui do YouTube. Pode ser. Que firmeza, velho. Ah, não foi a faca ruim, mas tá suando, tá suando, tá suando. Mano, nem sempre dá bom. Hoje, inclusive, foi uma bosta, mas, enfim, vou retirar aqui a faca pra vocês. Mano, de verdade, agora, falando sério, mano, parabéns aí pela atitude de vocês. Caráter vem de berço, né? Exato, 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 exato. Eu dei uma dozinha ali, mano, em certo momento. Ah, e esse X aqui na X Vídeos não, é Twitter. Que o Twitter agora tá nessa puta vida, parceiro. É, pode crer. Pô, assina o perfil lá depois, cachorro. Vou assinar, não, eu vou adicionar vocês, porque eu vou pegar o item aqui no meu inventário, só que, enfim, vai demorar pra eu... Ó, já vou aceitar umzinho. Aí vocês se viram depois, né? Eu mando uma pra cada e depois vocês se viram. Deixa eu adicionar vocês. É, eu vou salvar extinto, cara, mesmo, né? Vai postar quando o vídeo, pô? Mano, se pá amanhã, velho. Beleza, vou lá, comentar lá. Só aproveitando aqui pra fazer a propaganda, né, rapaziada? Ó, quem for depositar aqui no KDROP. Usa o cupom DOG, vão dar 10% de bônus. Além, né, se for a sua primeira vez, você ganha mais 50 cento de graça. Usando o meu cupom, preenchendo o formulário que tá na descrição, vocês participam do sorteio de uma WP Medusa com adesivo dourado do Fallen, mais 10 facas Doppler. Então, uso o cupom DOG aqui. Não abrem a caixa de faca, porque eu particularmente acho horrível. Mas, enfim, experiência sensacional, rapaziada. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Feliz, porque foram três pessoas que admiram o meu trabalho, só que, mesmo assim, não passaram a mão na minha cabeça. Inclusive, já peguei aqui a faca deles. Poderam ser facas melhores, né? Só que hoje não tivemos sorte. Digo e repito, não abram as caixas do KDROP. Elas são bem ruins, assim, eu não gosto. Não gosto mesmo, tem outras caixas melhores. E, mano, ó, as facas do Felipeira estão aqui comigo. Óbvio, né, que eu enviarei de volta para ele. Porém, vou deixar sete dias o cara sem nada. Não dá também, né? Sacanagem. Eu peguei as duas facas dele, peguei a luva, que, inclusive, eu vou usar aí nessa semana. Vamos mandar um item pro Felipeira emprestado. Ele usar aí também durante esses sete dias. Deixa eu ver o que eu mando. Cara, ele gosta de azul. Vou mandar carambit, carambit, safira. Ele vai com chip. Deixa eu confirmar aqui no celular, tava carregando. Proposta enviada. Tamo junto, valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem mais ideias aí nos comentários pra eu trazer pro Landa, rapaziada, da comunidade. Passando por alguém que eu não sou. Sei lá. Deixem aí sugestões criativas. É isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, deixem um like. É realmente muito importante pra mim. E tamo junto. Até o próximo vídeo do canal. Eu acho um 337. Falou! Tchau! 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 Tchau.